Bem-vindos, nerdinhos e tudo, os fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esporte, trazendo a build que ficou consolidada como a build meta de manopla de gelo. É uma build totalmente focada em dano em área e crowd control, o famoso CC, o famoso controle de grupo. A skill primária dessa arma é o Ice Storm, a skill que causa dano realmente, e as outras duas skills são de habilidade. Essa arma conta com bastante potencial de crítico, toda vez que o inimigo está congelado ou retardado, tendo seu movimento retardado, ele tem a possibilidade de levar mais crítico. Tem todo um aumento de dano de gelo aqui para inimigos que estão chill, que estão resfriados por 3 segundos, 35% de dano a mais. Tem dano a mais quando você ataca de longe, com ataques leves, ataques pesados, recuperação de mana. Ela é muito eficiente em termos de mana, inclusive. E você tem a tumba de gelo, que te transforma naquele cocô de gelo, que te deixa protegido ali. Você pode, inclusive, quebrar um pouco mais cedo para causar um dano em área e sair mais triunfante depois desse PVP todo. Outra coisa que é muito interessante aqui na manopla de gelo e extremamente usual é o Ice Shower, que é aquela parede de gelo que permanece ali por 7 segundos. E é muito forte, seja no PVP 1 contra 1, seja no PVP de guerra, 50 contra 50, para bloquear as paredes do castelo, para bloquear alguma tentativa de flanco, para fazer com que o time adversário fique dividido. Se você divide a força adversária no meio ali, depois que entra numa bandeira, para tentar manter longe o restante dos milícias. Passaram ali alguns milícias, você põe o Ice Shower, outro time fica longe. Hoje essa habilidade é imprescindível, porque além de derrubar parte da defesa de quem foi preso na parede, você desabilita o dash. O cara não consegue se mover. Ele fica lerdo, fica travado no mesmo lugar, com 10% a menos de defesa, sem dash. Então isso aqui é maravilhoso, é a única skill do jogo que faz isso. E, cara, toda party precisa disso, seja no PVE, para travar ali, caso algum mob venha no healer, caso algum mob venha para cima do mago, você queira ter um pouquinho mais de segurança, ou caso você queira no PVP travar o avanço de alguém que vai complicar a sua vida. Então é uma build que facilita o farming em área, o level up, inclusive, eu, cara, upei muitos e muitos níveis, grindando piratinha ali no Restless Shore, eles que inclusive tomam 15% a mais de dano congelante. Você sabia? Saía agrando, né? A área inteira, você agra ali 20 piratas, gastava uma vez um Ice Storm, talvez até uma tumba de gelo junto, né? Para causar o dano em área, e limpava todos, causando um push desse, praticamente, a experiência de uma quest inteira. Então, a manopla de gelo usada muito em dupla com a rapieira e também em dupla com a staff de fogo, né? Com o cajado de fogo. E essa é a build mais utilizada, mais popular e a mais eficiente, seja para PVE, seja para PVP de massa ou 1x1. Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em trovo.live.jogo.com.ogro. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro 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 do Ogro. Transcrição e Legendas Pedro Negri